Aaaaaaaaaaah Cê, cê, cê Simona Agu Que boa, mamo Simona Bravo Bravo Bravo, Pati Agu Que que foi, mamo Pati Pati, Pati, Pati 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 Quê que foi, Pati? Quê que foi, Pati? A gente... Puxa, não é? Ago... 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 Co é tua? Co é tua, Pate? Põe nem ovo, a sua atu putrancê Lili-lili-lili